Hoje a AgriShow recebeu visitantes muito especiais. Idosos da casa do vovô e do lar Padre Euclides estiveram na feira. Alguns reviveram momentos da juventude no campo, ao lado do que existe de mais moderno em tecnologia. Momento AgriShow. Oferecimento Jacto. Novos tempos, novas soluções. DMB, a marca da cana. Parecia até menino com brinquedo novo. Na lucidez dos 91 anos de idade, seu José olhava para as máquinas e não acreditava em tamanha mudança. Quando era adolescente, trabalhou na roça e dirigiu trator. Arava terra. Arava terra. Arava terra. Depois de parar de arava terra, comecei a puxar turma com trator, puxar turma para a cidade. O morador do lar, Padre Euclides, deixou a feira com um só desejo. Ele lá na porta de casa. O senhor vê todo dia ele. Já vê, porque dirigia e não dirigia mesmo, né? Quem também ficou encantado foi seu Luiz. Ele sempre viveu na cidade. E prestes a completar 80 anos de vida, conheceu a AgriShow pela primeira vez. Na demonstração da plantadeira, não escondeu entusiasmo. Coisa linda. É modernidade, né? Alta tecnologia. É bom demais, né? Para a agricultura e para nós todos, né? O convite para a visita dos idosos, que vivem na casa do vovô e no Lar Padre Euclides, faz parte de um projeto social da empresa de maquinário agrícola. A gente sabe que a feira tem um problema de mobilidade, né? São espaços longos para a caminhada para os idosos. Muito calor, muita poeira. Então a gente tomou todo o cuidado para que pudesse acolher bem eles nesse período que eles pudessem participar. Depois da caminhada, pausa para descanso. Aproveito para bater um papo com a dona Benedita, que foi trabalhadora rural. É o algodão. Mas foram 70 anos. Como é que foi o passeio? Adorei. Gostei demais daqui. Para eles é muito importante essa atividade, né? É dar empresa, conhecer também os outros idosos do Padre Euclides e junto estar aqui na feira fazendo essa visita. Então para eles está sendo muito emocionante e está sendo um momento único na vida deles. No mesmo espaço, ao lado da experiência de quem tem muita história para contar, os que ainda dão os primeiros passos e se divertem no trator de brinquedo. João, me fala uma coisa. Como é que foi descer ali? Legal. Foi muito legal. Emocionante. Sim, foi. Momento Agri Show. Oferecimento Jacto. Novos tempos, novas soluções. DMB, a marca da cana.